Gostoso. Estou eu aí nessa aqui pra Câmara, nós vamos falar com a vereadora, tentar falar com a vereadora Edir Salles, com o Toninho Vespi, com o Sansão Pereira e com o Gilson Barreto, não é isso Neto? Isso não é isso. E estamos aí com o nosso prefeito Ricardo Nunes, que foi reeleito, estamos gente em prefeito, não é isso Neto? Vamos lá pra Câmara, rapaz. Câmara de Vereadores, rapaz. Ih, tiraram a placa, tiraram a placa, né, daqui? Ih, tiraram a placa dali, e agora tá aqui, ó, Câmara de São Paulo. Cruel, hein? Vamos lá, rapaz, fazendo essa parte. Estou aqui com o Neto na Câmara de Vereadores. Falamos aí com o assessor do Toninho Vespi, marcamos pra quinta-feira que vem retornar. Falamos com o vereador Sansão Pereira, vamos fazer também sobre isso a quinta-feira, falamos com ele pessoalmente. Falamos com a assessora da Sandra Tadeu. Falamos também com a assessora do vereador, do vereador Gilson Barreto, que vão ter uma reunião toda semana, pra semana que vem. O fato é, a gente aqui tá fazendo nosso trabalho e estamos continuando a vir aqui, mesmo depois da eleição. Por quê? A gente não é político, nós somos cidadão comum, né, certo? Isso mesmo. Nosso objetivo é toda vez, quando for possível, estar junto a eles, promovendo bem-estar, saúde e educação para a nossa região, que é muito carente em tudo. A gente é visão. Planejamento. Resultados. Juntos. A nós. Juntos.